Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, este aqui é uma Fiat Strada, cabine simples, ano 2010, 1.4 Flex, modelo Fire, eu vou mostrar aqui os detalhes para vocês. Carro indicado para quem procura um utilitário para o trabalho, ou para ir e vir do seu trabalho, né? Uma olhada, rodas de ferro, pneus dianteiros novos, carro na cor branca, ideal para o seu trabalho. Vou mostrar aqui a parte interna para vocês, tem um excelente acabamento, carro confortável, aguenta bastante carga, o estofado em boas condições. Detalhe que o carro tem apenas 85 mil quilômetros, é muito novo, o carro é ano 2010, está vendo aqui na Classific Carros. Vou mostrar a lateral aqui para vocês. Picapezinha, cabine simples, 1.4 Flex, 22 mil reais, o carro é muito novo, 85 mil quilômetros, ano 2010, Fiat Strada Fire 1.4 Flex. Este carro está à venda aqui na Classific Carros e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665, ou acesse o nosso site, você-de-carro.com, e tire as suas dúvidas com um de nossos consultores. É, meus amigos, esta é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos.